O dia dos pais tá chegando e você ainda não sabe o que vai dar de presente pro seu paizão, calma que eu te ajudo. Em um recipiente liso, usei um prato de cerâmica, coloquei algumas tintas de aquarela e usei um pincelzinho de esponja em formato circular para carimbar essas bolinhas aqui em uma folha de 180 gramas a 4. Esperei tudo secar e dobrei a folha ao meio. Agora aqui no topo da primeira página, eu fiz esse recorte vertical de 8 centímetros e dobrei as laterais em dois triângulos. Sim, vamos criar um cartão para o seu pai em formato de camisa, olha que lindo! E os triângulos se transformaram em golinhas, dividi a camisa ao meio, coloquei botões e coloquei toda a costura. Aqui na parte da frente faremos um lettering para o melhor pai do mundo e na parte interna do cartão vamos fazer essa textura aqui super linda com esse pincel quadrado, fazer um recorte aqui no topo e um lettering feliz dia dos pais. Agora deixa o like, compartilha esse vídeo, salva para não perder, marca um amigo para o tutorial e feliz dia!